Xipalapala Info, edição 3 de novembro. O Fundo Up está a distribuir na cidade de Pemba, kits de dignidade feminina para centenas de mulheres e raparigas deslocadas. Os kits de dignidade contêm itens essenciais e culturalmente apropriados à higiene pessoal e feminina, incluindo sabonete, absorventes menstruais reutilizáveis, capelanas e roupas íntimas. A OMS disse esta segunda-feira que o aumento de casos de Covid-19 em alguns países da Europa e da América do Norte representa um momento crítico. Com o continente europeu a voltar a decretar o confinamento, a OMS aproveitou o momento para apelar os líderes a redobrar esforços e as pessoas a unirem-se com um propósito comum antes que seja tarde demais. O custo de reduzir os riscos para prevenir pandemias pode ser 100 vezes menor do que os gastos com a resposta. O novo relatório sobre biodiversidade e pandemias defende uma mudança transformadora na abordagem global para lidar com doenças infecciosas. Em Comunicato, o coordenador da iniciativa afirmou que as mesmas atividades humanas que impulsionam as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade também aumentam o risco da pandemia. Sabia que a malária pode causar atraso no desenvolvimento ou até deficiência na criança? Nas crianças menores de 5 anos, é muito comum que a malária deixe algumas sequelas a longo prazo. Por exemplo, a malária pode provocar anemia ou falta de sangue nas crianças, que pode levar a atrasos mentais. Em outros casos, a criança com malária complicada pode desenvolver lesões cerebrais e a seguir a paralisia e outros problemas graves. Para isso não acontecer, leve logo a criança com febre ver um centro de saúde para fazer o teste da malária e o tratamento. As famílias que põem as suas crianças a dormir embaixo da rede mosqueteira têm crianças que poucas vezes ficam com malária.